De acordo com a pesquisa da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o líder no mundo em prevalência de transtornos de ansiedade. A gente vai acionar agora a repórter Valéria Noronha, que ela vai trazer informações de quando é que é preciso buscar ajuda. Inclusive, ela está com um especialista e vai nos ajudar também nessa busca, né Valéria? Bom dia pra você novamente. Bom dia, Geandra. Bom dia pra você que nos assiste. Geandra, muito importante a gente falar sobre transtornos mentais, a ansiedade, no período em que nós estamos aí de prevenção ao suicídio, setembro amarelo. Então, nada mais importante do que a gente reservar esse espaço de tempo pra pensar mais em si, buscar uma atenção psicológica, psiquiátrica, cuidar da gente mesmo, fazer aquele olhar pra dentro, identificar o que é que tá tirando o nosso sono, o nosso sossego e poder tratar os sintomas da ansiedade. Que ela vai começando ali de forma pequena, depois vai começando a crescer, até mesmo prejudicar as nossas atividades do dia a dia. Os estudos, o trabalho, o nosso sono que é reparador tão importante pra que a gente tenha energia pra enfrentar o dia a dia. Pois então, Geandra, pra gente conversar sobre esse assunto e sobre esse caso, mais especificamente do cantor Wesley Safadão, né, que anunciou essa pausa nas atividades laborais dele, né, como shows, a gente vai conversar com o Anderson Meirelles, que é psicólogo, é membro do Conselho Regional de Psicologia. Então, nós temos aí vários alertas, né, de que a gente precisa cuidar da saúde mental e a ansiedade, ela tem um momento que se torna patologia e a gente precisa ficar atento e os homens parecem que tem um pouquinho mais de resistência a procurar esse tratamento, atendimento pra ficar bem. Bom dia. Bom dia, Valéria. Bom dia, Geandra. Todos os telespectadores da TV Cidade Verde. É isso. Ainda existe um pouco de tabu em relação, principalmente dos homens, pra buscar, né, ajuda, pra buscar o acompanhamento, tanto com o psicólogo como com o psiquiatra, acerca dos cuidados com a saúde mental. E a gente teve esse caso com o cantor Wesley Safadão, né, parece que a ansiedade não escolhe não, né, a pessoa que vai ter ali, desenvolver uma crise. Exatamente. A ansiedade, ela não tem definição de raça, de gênero, de condições financeiras. Todos nós, até nós, profissionais da saúde mental, estamos sujeitos a desenvolver uma ansiedade, uma depressão. Então, por isso, reforço, mais uma vez, a importância dos cuidados com a saúde mental, principalmente nesse mês que estamos, que é o mês do setembro amarelo, onde a gente foca muito na prevenção do suicídio e a ansiedade, ela também leva também à depressão. Então, antes de coisas mais graves acontecerem, por que não buscar o serviço de saúde mental? Não é feio pedir ajuda, não é feio de jeito nenhum. Então, você que está nos assistindo, ao menor sinal de ansiedade, ao menor sinal de um ataque cardíaco, de um soal excessivo, certo, de tremores, ou até mesmo de uma angústia que você não sabe explicar, busque ajuda, não hesite de forma alguma em buscar ajuda. A ansiedade, ela às vezes é benéfica, né, para o nosso corpo. É uma sensação já do nosso organismo, viu, Geandra? A gente está ali prestes a fazer uma prova de concurso, por exemplo, aí bate aquele friãozinho na barriga, a gente não consegue dormir bem, de um dia para o outro, ou então, quando está se esperando um filho, o dia da chegada do nascimento dessa criança, ou então outras situações que gerem mesmo um pouquinho ali de ansiedade para o nosso organismo se preparar para enfrentar aquele momento. Mas tem alguns casos que essa ansiedade, ela se torna um transtorno, e aí é preciso ficar atento a isso. Exato. É como você falou, Valéria. A ansiedade é normal. Todos nós, enquanto seres humanos, já nascemos com ansiedade. A ansiedade é nada mais nada menos que, quando não é desencadeada uma patologia, é um sinal de alerta, como você mencionou agora. É um sinal de alerta, é uma sensação que chega logo aquele momento, é uma sensação de segurança também, mas passado seis meses, você apresentar esses sintomas sem motivo algum, sem motivo aparente, ela já se torna patologia, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, passou disso, busque ajuda, busque um acompanhamento. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. A gente falou com o psicólogo Anderson Meirelles, que é membro do Conselho Regional de Psicologia, sobre a ansiedade. Essa sensação, que é benéfica em alguns momentos, mas como o doutor disse, olha, depois de seis meses com o coração batendo acelerado, com o suor frio, aquele suor excessivo, aquela sensação o tempo todo que não te deixa dormir, então procure ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, para poder conseguir levar uma vida mais tranquila. E olha, vamos esquecer esse tabu, tá bom? O importante é mesmo a gente cuidar da nossa saúde mental. Geandra, eu volto com você.